Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal, para quem não me conhece, eu sou a Maria Ferreira. Pessoal, a nossa aula de hoje vai ser essa linda flor, utilizando o frisador da Fabiana Ruiz, da Florarte, tá? Vamos utilizar aqui, ó, esses frisadores, que são a folha bico de papagaio, ela tá suja assim porque eu já utilizei, tá pessoal? E essa daqui é a folha da astromélia, tá? Ó, perfeito, lindo, frisa que fica muito lindo, ó, é a frisagem, ó, muito perfeita, tá ok? Ó, vamos utilizar esse modo de folhagem, tá? Vou utilizar amarelo e verde, então se você estiver gostando aí, você deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, que vai ter sempre novidade. E na descrição do vídeo, eu vou deixar o link do site da Fabiana, da Florarte, e aí você quiser adquirir alguma peça, você acessa lá o link, tá? Acima do vídeo aqui também vai estar o número dela, caso você não conseguir o link, você fala com ela no WhatsApp, tá bem? E aí você vê lá os pecinhos direitinho, faz um orçamento com ela e vê como é que fica, e compra a sua peça, não deixe de comprar, porque, ó, aqui, ó, muito lindo, vale muito a pena, ó, bem frisado, tá vendo? Então, vamos pro passo a passo? Vou mostrar a vocês aqui o que eu utilizei, tá bom? Eu vou utilizar o verde folha com o laranja, pra folha, vou utilizar esse daqui, que eu misturei um pouco do verde oliva com um pouquinho do verde folha, então ficou um verde mais escuro, tá bom? Que eu vou usar no caule. Vamos utilizar também a fita crepe, cola instantânea, um palito pra marcar, tá? E o arame, esse é o 18, mas você pode usar o que você tiver. Uma tesoura, você vai utilizar um grill pra você fazer, porque vai ser mais fácil, porque a peça é grande, então com a prancha não vai ficar legal, tá bom? Então, vê aí um grill ou um ferro de passar também serve, tá? E um pincel ou uma buchinha pra gente pintar, aí fica a sua preferência, qual você quer, tá bom? Ó, eu vou utilizar aqui, ó, o amarelo pra fazer uma folha, porque é o mesmo processo, o verde, a folha verde é o mesmo processo da amarela, tá ok? Como essa daqui é mais comum, eu vou mostrar a vocês como eu fiz essa, porque é da pintura, tá? Mas também a pintura é a mesma coisa da daqui, tá bom? Então, eu vou utilizar o amarelo pra fazer a folha, o vermelho pra fazer a flor, a cor aí você fica da sua preferência, e uma tira de EVA pra gente fazer o miolo, tá bom? Ó, a largura dessa tirinha aqui, ó, 3 centímetro, deixa eu medir esse daqui, ó, 46, tá bom? Se seu EVA for pequeno demais, você faz duas tirinhas e vai fazendo aí também o tamanho do miolo que você quer, tá? Eu tô medindo aqui o tamanho do que eu fiz, tá ok? Então, vamos lá. Pra começar aqui, ó, o miolo, eu vou fazer desse jeito, ó, nós vai cortar assim, ó, de ponta, tá bom? Ó, ó, você vai cortar todo desse jeito aqui, ó, com ponta, aí depois de feito isso aqui, você vai colocar ele no grill, tá? Ou na sanduicheira, e ele vai virar todinho assim, ó, vai ficar todo viradinho, tá? Aí na hora de armar, ó, você vai pegar a sua cola, ó, vai botar a cola aqui, ó, ó, coloca a cola, e aqui você enrola. Muito fácil de fazer, pessoal, ó, enrola certinho, vai colocando cola enrolando, tá? Ó, pessoal, aí eu enrolei aqui, ó, o tamanho que eu quero, tá vendo aqui como vai ficar, ó? Aí, ó, aí eu deixei esse pedacinho aqui, aqui dá mais ou menos duas voltas, tá? Aqui agora a gente vai virar o contrário, ó, a gente virou assim, com as pontinhas pra dentro, tá vendo, ó? Aqui agora eu vou botar a cola desse lado aqui, ó, ó, coloca a cola, e aqui eu vou virar, vou enrolar o contrário agora, ó. Ó, ó, tá vendo? Ó. Também se você quiser mais de duas voltas, você pode botar aí umas três voltas pra ficar mais cheinho, mas pra mim aqui já é o suficiente, tá? Ó, coloca a cola, e aí finaliza aqui, ó. Tá vendo? Desse jeito, ó. Aí, feito isso, eu vou tirar toda essa beirada aqui, ó, tá vendo, ó? Ó, que é pra encaixar certinho no fundo da minha flor, tá? Cortei a beirada deixando, tipo, redondinho, tá? Ó. Aí, feito isso, eu vou vir agora com a buchinha e um pouquinho da tinta laranja. Ó. E aqui eu vou dar uma batidinha aqui, ó, no miolo, e nas pontas desse daqui também. Pronto. Ó. Agora a gente só vai esperar fazer nossa flor pra gente montar, tá bom? Vou deixar ele aqui pra ir secando. Agora vamos pro... Vamos pra folha, tá? Você vai botar seu grill pra esquentar. Aqui você pega seu frisador, ó, coloca a tampa na posição, deixa o everá ficar bem molinho, tá? Aí você pega, ó, coloca aqui, e aqui você coloca a tampa, ó. Ó. Aperta esse lado, aperta o lado de cá, ó, as pontas, tá? E olha. Bem frisado, tá vendo, ó? Perfeito, ó. Agora vamos frisar a nossa flor. Você coloca também a mesma coisa na posição e esquenta seu everá, tá bom? Esquentou. Deixou molinho, aí você coloca aqui, ó. E vem, ó. Aperta o lado, tá? Que é pra sair um frisado perfeito. Olha. Bem frisado, tá? Perfeito. Agora, pessoal, pra gente fazer a nossa cépala da nossa flor, ó. Tá vendo essa parte aqui de dentro? Eu vou frisar esse verde e a gente vai retirar essa parte daqui, tá? Então, eu cortei em nó, que é pra frisar mesmo só essa parte, tá ok? Eu vou esquentar aqui e vou frisar. Esquentou, você coloca aqui, ó. Não precisa ser um pedaço de everá do tamanho da flor que você cortou pra fazer a flor. Ó. Ó. Tá vendo? Aqui agora você vai retirar essa parte de dentro aqui, ó. Tá vendo? Essa florzinha aqui vai descartar essas partes. Aqui, pra fazer a minha cépala, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Vou tirar só essa florzinha de dentro, ó. Que vai ser a minha cépala, tá? Ó. Cortei, ó. Ficando assim, ó. Tá vendo? Tirei todas essas partes. Ó. Agora, pra fazer a flor, eu vou fazer isso, ó. Vou cortar ela até aqui embaixo, ó. Tá vendo essa marquinha aqui? Até perto aqui. Tá? Ó. No meio certinho. Eu separo todas, pra depois eu tirar essas rebarbas, tá? Separei todas. Agora, eu vou vir aqui, ó. Eu começo daqui de baixo, tá? Começo tirando aqui, pra poder não ficar muito junta, ó. Tiro daqui. Começo aqui embaixo. E aí, eu venho, ó. Tirando aqui assim, ó. Ó. E aí, eu termino aqui. Ó. Todas as pétalas, eu começo daqui, ó. E venho, ó. Nessa beirada certinho. Ó. Segue aí o modelo do molde, que não vai dar errado, viu? Vai dar super certo. Tá vendo? Recortei, ó. Eu começo daqui de baixo, pra ficar separadinho assim, ó. Tá vendo, ó. Ó. Pronto. Nossa sépala. Nosso botão ali também já tá pronto. Agora, vamos recortar a nossa folha, ó. A folha, ó. Esse amarelo aqui, foi o EVA que tava manchado. Eu aproveitei esse pedaço aqui, que já tava com esse manchado. Ó. Você corta também aí o formato do frisador, tá? Ó. Vem aqui, ó. Vai dar a marca certinha. Você aí, é só seguir aí o modelo aí do frisador. Ó que linda. Eu achei perfeita essa folha, viu? Pronto. Feito isso aqui, ó. Eu vou pegar essa parte aqui, vou esquentar um pouquinho. E vou fazer aquele processo aqui, ó. Ó. Vou dar uma envergadinha só aqui embaixo. Pra ficar assim, ó. Tá vendo? Como se fosse o caule da folha. Ó. Pronto. Feito isso agora, a gente vai vir com esse verde. Verde de folha. E a buchinha. Ó. Vou tirar bastante o excesso, pra minha folha não ficar com muito verde. Também eu não quero uma folha toda amarela, tá? E vou pintar aqui as bordas, ó. Puxando pra fora, ó. As beiradas, eu vou puxando pra fora. Tá? Ó. Pinto todas as beiradas desse jeito aqui, ó. Pinto aqui a lateral. Ó. E aqui eu pinto um pouquinho aqui nesse meio amarelo, só pra ficar escurinha, tá? Ó. Não pinto demais. Vai passando a bucha de leve. Desse jeito aqui, ó. Agora, esse lado daqui, eu pinto essa parte do meio aqui, ó. E pinto aqui também, que é pra na hora da gente colocar na arte e não ficar muito amarelo. Olha. Tá vendo? Nossa folha tá pronta. Agora aqui, ó. Se você quiser passar também um pouquinho desse verde mais escuro, pra escurecer a sua folha, não ficar muito clara, muito amarela, ó. Você vai passar aqui, ó. Nas bordas. Ela mais escura, ó. Vai pintando aqui, ó. E vai puxando aqui também, ó. Ó. Ela vai ficar mais escura, tá vendo? Eu gosto mais assim, tá? As beiradas dela mais escuras e o meio clarinho. Ó. Ficando desse jeito. Tá vendo? Agora, quando você for fazer a verde, a folha verde, você, ó. A folha verde, ao invés de você colocar o verde claro aqui, ó. Você coloca o laranja, tá vendo, ó. Então, ficou uma folha com dois tons. Ou também pode colocar amarelo aqui, ó. Tá ok? A sépala. Pra pintar a sépala, não tem segredo também, tá? Você pinta primeiro o fundo e depois vai puxando, ó. Pra lateral. Eu só pinto o lado de baixo da... Da sépala, tá? Porque ela vai ficar virada pra flor, então não vai ter necessidade da gente pintar os dois lados. Ó. Pronto. Feito isso, vamos montar a nossa flor. Aqui, pra poder fazer... Ó. Eu vou usar... Ó, pessoal. Essa flor daqui, ó. Ela só tem três pétalas. Três flor dessa daqui, ó. Só três eu fiz, tá vendo? Ó. Três. Só que essa daqui, como sobrou uma, eu vou fazer essa de quatro. Então, fica aí a preferência de vocês. Ó o fundo como ficou com a sépala, tá vendo? Ó. Então, vai ficar aí a preferência de vocês. Se vocês querem assim só com três ou com quatro, ou se vocês querem maior também, você pode botar de cinco, tá? Então, vamos montar nossa flor aqui, ó. O miolinho já tá pronto. Ó. Aqui agora, o que é que a gente vai fazer? Vou pegar aqui, ó. Ó. Furo no meio certinho. Aí, eu venho com a cola aqui, ó. Coloco cola. Essa daqui, eu quero ela bem pra cima. Ó. Então, eu vou encaixar ela aqui, ó. E vou fazer isso, ó. Eu quero ela assim, bem fechadinha, tá? Ó. Vou arrumar as pétalas desse jeito aqui, ó. 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 Colou. Ficou assim, ó. Tá vendo? Bem pra cima, ó. Tá vendo como eu coloquei a posição das folhas viradinha, ó? Das pétalas, ó. Ó. Uma passando pela outra, tá vendo? Agora aqui, eu venho com a outra. Aqui, eu vou intercalar, tá bom? Ó. Vou colocar a cola aqui, ó. E aqui, eu vou intercalar, ó. Faço assim, ó. Eu não quero ela muito fechada, tá? Ó. Desse jeito aqui, tá bom. Olha. Ok? Aí, eu venho novamente, colocando as outras duas, mesma coisa. Mesma posição e... Intercalando. Aqui, agora, eu vou colocar a última. Do mesmo jeito, intercalando, tá? Ó. Todas, você vai intercalando. Olha. Que linda. Ficou muito bonita, abertinha, ó. Pronto. Feito isso, agora, a gente vai finalizar aqui com a sépala. Ó. E aqui, eu vou intercalar também, ó. Ó. Fica perfeita, perfeita, perfeita essa sépala tirada da flor, tá? Ó. Que perfeito. Se você também quiser colocar duas sépala também, fica bonito, viu? Aí, feito isso, agora, ó. Aqui, eu vou enrolar umas quatro camadas de fita, pra ficar da grossura que eu quero, tá? Ó. Ó. Ou, então, você pode colocar também uma tira de EVA e depois fazer o acabamento com a fita crepe, tá? Ou com a fita floral. Eu enrolo desse jeito, ó. A posição da fita, pra sua fita não descer toda embolada. Você pega aqui, ó. E coloca ela virada, tá vendo aqui, ó? Eu rasguei aqui, então, o arame vai vir nessa ponta aqui, ó. Ó. Não sei se vocês veem aí, ó. Ó. Tá vendo? Desse jeito, viradinho assim, ó. A fita crepe, eu coloco nessa posição aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Enrolo. Ó. E desço ela, ela não vai fazer tanto bolo, não vai ficar muito embolada, ó. Tá vendo? Aí, você vai, ó, descendo, tá? A primeira, sempre, a primeira camada sempre desce embolada. Não tem jeito, tá? Porque, como a fita é grossa, mas, quando chegar na segunda, na segunda, na terceira camada que você enrolar, já não vai ficando tão embolada, tá? Ó, pessoal. Já coloquei meu caule aqui, ó. Tá vendo? Minha flor ficou perfeita. Ó. Aqui, agora, eu vou pintar. Aqui, agora, você vem com sua tinta, ó. E pinta todo o caule aí, tá? Ó. Pintei meu caule todinho. Tá? Vou pegar aqui e vou colar minhas folhas. Ó, como eu colei aqui, ó. Tá vendo? Ó. Coloquei uma verde, duas amarela, uma verde, outra amarela. E aí, eu fui colocando aqui, ó. A quantidade de folha que meu calo dá pra colocar, tá bom? Tá? Aí, eu vou pegar aqui, ó. Vou rasgar a pontinha. Aí, eu coloco cola aqui. E aí, eu colo aqui em cima, ó. Certo? Ó. Colo ela aqui. Rasgo um pedacinho da fita crepe. Pra ficar mais fácil de fazer o acabamento. E aqui, eu enrolo no pezinho dela pra ficar um acabamento bem feito. Ó. Tá vendo? Aqui, agora, eu pinto. E vai ficar tudo da mesma cor. Ó. Tá vendo? Aí, as outras, eu vou fazer o quê? O mesmo processo, tá? Sempre rasga essa pontinha aqui, ó. Coloca cola. Ó. E aqui, eu colei essa aqui. Agora, eu vou descer um pouquinho, ó. E do lado dessa, tá vendo, ó? Do lado aqui, um pouquinho abaixo. Eu vou colocar essa verde, ó. Ó. Certo? E aí, você faz o mesmo processo. Coloca a fita. E depois, pinta. Ó. Certo? Então, eu vou fazendo assim, ó. Coloca uma amarela, uma verde. Uma amarela e uma verde. Agora, sempre, não coloca uma frente da outra. Aqui, agora, eu vou vir com essa amarela aqui, ó. Ó. Coloquei a amarela. Coloquei a verde do lado, um pouquinho pra baixo. Do mesmo jeito, eu vou vir com essa amarela de novo, ó. Um pouquinho pra baixo. Eu coloco essa, novamente, fazendo o mesmo processo. Tá? Rasgando aqui e colocando a fita, tá bom? Ó, pessoal. Coloquei minhas folhas todas, tá vendo, ó? Ficando desse jeito. Que é com quatro pétalas, tá? Quatro flores, no caso. Aqui, ó. É a menorzinha. Tem essa maior. E aqui, pra armar o seu arranjo, vai da sua preferência aí, como você quer fazer. Você pode juntar ela aqui, ó. E fazer um galho só, tá? Dá uma entortadinha assim, ó. Na arte. E aí, você faz desse jeito só um galho. Ou também, você pode ir enfiando num vaso. Na posição que você quer aí, do jeito que você achar melhor. Fica aí a preferência de vocês, tá? Cada um arma do jeito que achar melhor. Ó. A minha, eu vou fazer desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Vou isolar aqui, ó. Vou arrumar direitinho e trago pra vocês verem. Pessoal, prendi desse jeito, ó. Tá vendo? Ó. Aqui, agora, eu só venho e faço o acabamento aqui, ó. Tá? Ó. Aqui, agora, eu vou colocar num vaso e trago pra vocês verem, tá bom? Então, pessoal. Essa foi nossa aula. Ó, como ficou. Espero que vocês gostem. Se gostar, deixa o like, tá? Eu vou virar aqui pra vocês verem, ó. Olha. Ficou perfeito. Eu gostei muito. Espero que vocês gostem. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. O que é isso?